E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E tá ligado? Eu vim te tirar da vibe. Hoje o adesano é a apanha pro que você faz. Não entendo de UFC, eu faço rap sem maldade nesse assunto, vai se fuder. Gordão, eu posso descer o peso pena, mas eu chego tranquilão pra sempre ser o seu problema. Nós não temos o mesmo peso ou a categoria? Irmão, cada um tá no seu corre do dia a dia. Não precisa ter nível, muito menos é que parado. Eu faço o que eu quero correndo e vou ser parado. Deixem nos comentários do que eu tô na linha. Veio me responder, só que o gancho foi com gracinha. Acorda pra vida, seu vacilão. Rima sério comigo que eu não sou o tubarão. Meu cu, eu não perguntei, eu não sou nem azul. Você que acha que é o malandrão, eu rimo sério, eu rimo brincando. É o meu jeito, cuzão. Cês tem que acordar, eu só não pago de palhaço. Eu não sou malandrão, só sou bom no que eu faço. E tá ligado que vocês não arrumam nada. Enquanto eu rimo sério, cês brincam de palhaçada. Só que é só dar uma ênfase no final das palavras. E achar que é o cara que se treme sem maldade de pai. Eu vim pra fazer, valeu suor. Tudo que cê faz que é bom, pode pá que eu sou melhor. O básico veio pro jogo, de reclamar. Do jeito que eu rimo, da maneira de entregar. Parceiro, demorou, pode pá. Entrega que nem eu, quem sabe é assim que cê vai ganhar. Não, eu não quero entregar que nem você. Porque eu não vim pra ser clichê, muito menos pra ser uma cópia. Foda-se o básico e também foda-se você. Cada um na sua caminhada, eu tô fazendo a minha própria. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu rimo sério, eu sou melhor no que eu faço. Ah tá, eu sou o Prado. Sem maldade, pelo seu app só vaidade, cê tá vendado. Meu parceiro, então vem tranquilo, não adianta ignorância. Porque a ambição foi confundida e você me transformou em ganância. Fez isso aí? Deixa você no topo do mundo? Cê só olha pro rei na sua barriga, mas aí respeita vagabundo. Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo. Nós veio fazer o bagulho e valer, gordinho. O rap é pra todo mundo. E pra você ter que entender, Eu dizer que eu sou bom, não é pra diminuir você. Tá ligado meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com meu ego. Cê tá ligado, que assim não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vai ter que me escutar. Eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar. Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado. Porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado. E tá a hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto. Depois que você saiu pra rua, eu te amassei. Cê teve um infarto. Cê tá... Eu fui esforçado, não tive um infarto. O coração tá paralisado, petrificado. Tá trancada a sete chave. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então tá a hora. Vai seu corre que a nave vai chegar. Mas meu parceiro, sua autoestima, você também tem que saber dosar. Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu brecha. E mostra que a chave mixa, nós abre esse coração de bosta. Tá só. Vai roubar meu coração, aí cê vai ver sentimento e disposição. Vai roubar meu coração, você é vacilão. Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Tá a hora, irmão. Tá a hora, irmão. E agora você só aumentou a voz. Cê não é o leão, nem o cara de lata. Isso aqui não é o mágico de óis. Então, fica suave, porque a vida é meio torta. Cê tá achando que é o Dorothy. Aê, nessa aí que cê se fode. Tá ligado, parceiro. Nessa aqui eu me locomogo. Tipo a Dorothy. Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo. Cê tá ligado. E o bagulho é muito louco. Eu te amassei, não foi com muito, foi com pouco. Então eu vou ter que amassar. Tá ligado que cê tá no caminho. Não vai ter como cê passar. Que eu vou te bater, é no sapatinho. Não vai ter como, vai apanhar pro gordinho. Quando eu amassar sua mente, cê vai fazer o quê? Vai fazer suplosinho. Eu não ligo pra nada. Eu vou te atropelar. Eu só mando rajada. Deixa a nota empilhada pra depois gastar. Tá ligado, eu te bato. Não vai ter como o que você fazer. Acelera. Te bato devagar e certo, sem correr. Sem correr. Tudo bem, meu parceiro. Cê sabe que eu vou na fé. Se fuder. Se eu faço um pauzinho. É liberdade de expressão. Eu faço o que eu quiser. Pode queimar, não é então. Você vai escutar. Até porque cê não veio bater. Na minha frente veio apanhar. Só que você era um monstro que empina. Só que você tá morto. Até porque o que eu empilho não é malta, é corpo. Por isso que agora cê não entende que esse suporte já matem o monstro da Letty. É a vez do monstro da morte. Esse suporte não vai matar. É bom cê acordar. Se ponha no seu lugar. Eu quero ver umas notas. Faço elas pra empilhar. Você empilha corpo. É a polícia militar. Polícia militar militar. É sério, vai pra bala. Cê não tá na batalha. Não joga corpo na bala. Aê parceiro, cê tá falando aliado. O último irmão que falou isso pra mim foi ser cobrado. Mas não tem como cobrar. Quem tá certo? Então cê vai se calar. Na rima, eu não te mando pra bala. Sou um guerreiro da guerra. Te mando pra Valhalla. É mandar pra Valhalla. E lá dentro de a quando é com certeza é bala. Parceiro, você não entende. Por isso que é seu legado. Você que não me surpreende. Dentro desse suporte, cê dorme e cê fica deitado. Só porque eu não quis levantar. Porque eu vou te bater deitado. Eu consigo te bater de lá. Tá suave. Você tá ligado que eu não sou concorrente. Você me bate com a perna, com os braços. Eu te bato com a força da mente. Que rima, burra e macabra. Você com a força da mente. Eu faço consciente. Bato com as palavras. Só que você não entende. Por isso que é incrível. Eu sei diferença de nível. Mas amo o que eu faço. Então faço o possível. Palmas do número 9. Valeu, pão. Cê falou que ia deitar. Tudo bem, então pode pá. Vou correr atrás e cê vai entender. Até porque cê não precisa me deitar. Alevis que hoje vai fazer isso por você. Você me entende por isso. Que agora meu mano na minha frente é pipoco. Pode meter louco. Se você não deitar agora. Pode ter certeza que Alevis que fica falta aqui no topo. Mas meu parceiro. Pode faltar. Vai, não falta rima. Meu mano, eu vou tranquilo. Até porque mano, eu volto o tempo. Até porque na rima Alevis que não vacilo. Você fala até de polícia. Só que na batida não é ligeiro. Toma cuidado com aquilo que você fala. Cê acha que só sua mãe que fez o filho maloqueiro. Com certeza não. Tô ligado. Eu não sou maloqueiro e nem sou malandro. Eu só não sou bobo não. Tá ligado. Você falou que não é polícia. Não entendi a contradição. Então por que cê começou o segundo round gritando. E mandando o Prado deitar no chão. Seguindo te entender. O que que você vai fazer? Tá ligado que eu tô pronto pra matar. E se eu tô pronto pra matar. Você tá pronta pra morrer. Prado, hoje você vai deitar. E eu vou fazer isso por você. Tá suave, eu vou deitar. Mas quando eu levantar. É bom você tá pronta pra correr. Pronta pra correr. Pronta pra correr. Só que você sabe que esse daqui que é o problema. Aí parceiro, eu não tô pronta pra correr. Eu tô aqui sozinha. Te peço sentando a fita da cena. Cê acha que eu vou correr de você? Até porque eu vou dizer essa função. Você falou que eu que era a polícia. Mas suas palavras cê mostrou que é maloqueiro em contradição. Eu te botei nas paredes e você não tá sabendo correr. Não adianta cê falar que eu tô fazendo isso daí. Eu nem tô forjando você. Tá falando o que? Que é isso daí? Tá ligado a minha parceira que eu faço momento. Se cê não quer ser julgada, então não julgue o outro. Se cê quer ser melhorada, melhore seus argumentos. Eu terei mais argumento e com o tempo apanhando e tendo o discernimento. Por isso que eu tô mostrando aqui na roda. Que eu sou desforçável, eu não conto em com talento. Mas diferente de você, eu assumo o que eu faço. Por isso que a rima é macabra. Você no primeiro round chamou de polícia. Agora cê tá invertendo todas as suas palavras. Eu tô invertendo o jogo, coisa que cê não conseguiu fazer. E agora o Prado chegou calmo na batida. E com facilidade ele acabou com você. Cê falou que cê não ia correr de mim. Não corre não, que o moleque é liso. Não corre não, fica na minha frente. Depois dessa coça, corre atrás do próprio prejuízo. Eu tô correndo a vida inteira, meu parceiro. Isso daí é coerente. Eu já ganhei, já perdi, já botei as cara. Também já entretei vários tipos de oponente. Pra mim você não é ninguém. Por isso que agora eu vou dizer aqui na humildade. Você mandou eu correr quando levantar. Então vamos cinco minutos sem perder a amizade. Meu amigo. Ai, caralho. Ai, que que foi? Você ficou bravinha? Eu te ataquei e você quer me bater? Ai, eu não bato em mulher. Manda se eu te tirar a farda e eu resolvo com você. Você acha mesmo que eu vou cair no seu papinho? Eu nunca rimei de brincadeira. Com você não tem cinco minutinhos. No primeiro minuto você perde sua carreira. Batalha de sangue geral tá prestando atenção. Semifinal, magrão contra o tubarão. Mas você quer mó vacilão. Meu parceiro, nesse terreiro eu sou galo. Você é frango, então não cisca. Do mar de onde eu vi, tubarão. Você não passa de uma simples isca. Então, fica suave, parceiro. Que agora eu te mostro como que eu chego e demonstro. Eu não sou monstro, mano. Mas eu gosto de fazer a rima que eu quero. Desse jeito, mano. Eu não tô nem aí que eu falei no rimou com o Pedro Trik. Tubarão rimando, eu também nunca vi. Nunca vi, mas sempre lembrou. Por isso agora eu te mato no trap, no drill. Agora eu napelo pro flow. Falou de isca. A sua rima em batalha da aldeia. Judas Iscariote sai fora da santa ceia. Trinta rima, maltrata. Não tem como é um nerd. Minha punch vai na sua lata. Falou que eu sou uma isca. Eu jogo mais que uma rasca. Aquela risca dentro do mar que também te mata. Que risca? Aquela que você acabou com a sua napa. Não me leva a mal, você não é rascaeta. Você, mano, simplesmente se arrasta. E você acha que é o bala? Não me leva a mal, agora você cai nessa batalha. Você quer ser jogador do Flamengo? Vai cair pro mesmo lado sempre. Seu nome é Muralha. Muralha. Mas agora, mano, é SEMBO. Só que agora você perde a batalha. E de você eu nunca sinto o dom. Eu sou Muralha, Muralha da China. E também a Muralha em Jericó. Você tem que dar sete voltas da cidade. Pra fazer o que eu faço em uma só. Aê! Você dá sete voltas. E todas elas ao redor. Procurando você. E sem maldade. Se eu tiver que responder, seguro o meu P.O. Porque meu parceiro, essa é a corrida. E sua cabeça é degrau pro pódio. De mim você sente dó. Depois que eu te bater, você vai sentir ódio. Aê! Mas agora é o caldo seu fim. Só que eu nunca sou Itachi. Falou de ódio. Nunca faltou pra mim. Mas agora eu falo a verdade. Nunca existe o rivalidade. Pra mim falta ódio. Mas sobra amor. Porque é isso que salva a humanidade. Uou! Se é o Itachi, queria ser o Sasuke. Porque ele cola com o Naruto. Faz uns jutsu muito maluco. Daqueles que nem você sabe. Então, para de meter o louco caralho. Mostra seu desempenho. Aê tubarão, se não tem rima, cê é jogador. Se não tem jogador, cê é um desenho. Jutsu é você, só que é a lei. Pra mim você é vagabundo. Por isso agora, sabe mano, eu te quebrei. Meu raciocínio é profundo. Ele disse que eu faço jutsu, que eu nem sei. Só que você é vagabundo. Então toma esse jutsu de tu tomando no cu na frente de todo mundo. Uou! Se é o Itachi! Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, rapaziada, obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas. Rapaziada, irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.